Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta hora brilhou e esplendente. Afastou toda nuvem da cruz. Despojando das trevas o mundo. Restitui as nações nova luz. Nesta hora Jesus ressuscita. Dos sepulcros que haviam morrido. E a morte vencendo ele sai. Com um novo espírito infundido. Temos fé nessa aurora dos tempos. Nas cadeiras da morte libertos. E nas graças da vida que jogam. Como fonte a correr nos desertos. Amém. 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 De todo o coração, Senhor, ouvi-me, quero cumprir Vossa vontade fielmente. Clamo a Vó, Senhor, salvai-me, eu vos suplico, e então eu guardarei Vossa aliança. Chego antes que a aurora e vos imploro, e espero confiante em Vossa lei. Os meus olhos antecipam as vigílias, para de noite meditar Vossa palavra. Por Vosso amor ouvi atento a minha voz, e dai minha vida como é Vossa decisão. Meus opressores se aproximam com maldade, como está o anjo, ó Senhor, de Vossa lei. Vós está esperto, ó Senhor, perto de mim, todos os Vossos mandamentos são verdade. Desde criança aprendi Vossa aliança, e firmastes para sempre e eternamente. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus, justiceiro, brilhai, revelai-vos, ó Deus vingador. Levantai-vos, juiz das nações, e pagai Seu salário aos soberbos. Até quando os injustos, Senhor, até quando haverão de vencer? Arrogantes derramam insultos, e se gabam do mal que fizeram. Eis que oprimem, Senhor, o vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidão, e assassina o pobre e o ofão. Eles dizem, o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estudos do povo, insensatos, quando é que verês? O que fez o ouvido, não ouvi, quem os olhos formou, não verá. Quem educa as nações, não castiga. Quem os homens ensina, não sabe. Ele sabe o que pensam os homens, pois o nada é o Seu pensamento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É feliz, ó Senhor, quem formais E educais nos caminhos da lei Para dar-lhe um alívio na angústia Quando ao ímpio se abre uma cova O Senhor não rejeita o Seu povo E não pode esquecer Sua herança Voltarão a juízo as sentenças Quem é reto andará na justiça Quem por mim contra os maus se levanta E a meu lado estará contra eles Se o Senhor não me desce uma ajuda No silêncio da morte estaria Quando eu penso estou quase caindo Vosso amor me sustenta, Senhor Quando meu coração se angustia Consolais e alegrais minha alma Pode acaso juntar-se convosco O impostor tribunal da injustiça Que age mal tendo a lei por pretexto Eles podem agir contra o justo Condenando o inocente a morrer Para mim o Senhor com certeza É refúgio, é abrigo, é rochedo O Senhor nosso Deus os avasa Faz voltar contra eles o mal Sua própria maldade os condena Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Aleluia! 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 Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade Revesti o homem novo criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Ó Senhor, fiquem conosco, aleluia. Pois o dia já declina, aleluia. Ó Deus, vida dos que têm fé em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos. Atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.